Oi, meu nome é Fidelis, sou analista ambiental, sou formado em administração e tenho pós-graduação em gestão ambiental. Eu entrei no órgão, trabalho no IEF, entrei no órgão pelo concurso de 2013 e fui efetivado em outubro de 2014. Trabalho no IEF Regional Centro-Oeste, em Divinópolis. A minha atuação é na Coordenadoria de Monitoramento e Controle em Geotecnologia, mais específico lidando com a área de reposição florestal e DCC, que são os processos ligados a carvão. Bem, a questão da reposição é mais uma forma de cobrança, certo? E a de carvão, DCC, é liberar os processos, homologar os processos de carvão. Esse é mais ligado à sociedade, a gente atende o público em geral, tendo como ênfase maior a preservação de florestas nativas. Uma vez que a pessoa, tendo noção de como ela vai atuar, conduzindo um processo da floresta plantada, ela vai conseguir proteger essa área de vegetação nativa. E o foco principal nosso é o atendimento, é passar para o pessoal, para o produtor rural, a importância da preservação, a importância de saber como lidar com a legislação, trata a floresta plantada, floresta nativa, reserva legal, áreas de APP. E com isso eu acredito que a gente consegue orientar eles de uma forma que eles possam agir de acordo com a legislação. Que infelizmente a gente, muitas das vezes, a gente percebe que não há, vamos dizer assim, má fé. É uma questão mais de falta de conhecimento. E é o que a gente, como servidor, tenta passar para o pessoal. Acredito que essa é uma das funções nossas, né? É o que eu faço nesses cinco anos que eu estou aqui, de transmitir o conhecimento que eu adquiri, para que as pessoas possam estar de acordo com a legislação. Então, acredito que seja essa a função principal nossa como servidor, serviço.